Ele passando necessidade, o Menor Nico, nem um celular ele tinha, ele tinha pra gravar os vídeos Fala meu rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Jornalista, supõe que Menor Nico pode estar levando o calote Vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Isley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas, Menor Nico é uma das figuras que está fazendo um grande sucesso nos últimos tempos E um jornalista, o nome dele é... deixa eu ver aqui pra vocês, é Jorge Araújo Ele supõe aí que Menor Nico pode estar levando o calote de seu empresário Ele deixou um vídeo lá em suas redes sociais, mais precisamente no seu Instagram Onde ele fala que foi lá na casa de Menor Nico fazer uma reportagem E a família de Menor Nico estava passando dificuldades E Menor Nico não tinha nem um celular para gravar Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Vamos ver Olha isso aí, olha aí O Menor está estourado no Brasil todo O Menor saiu do interior da Bahia e estourou, está estourado Eu só quero saber quem é que está administrando a carreira dele Eu quero saber cadê o dinheiro Porque eu fiz a matéria na casa dele e fiquei assustado Eu fiquei triste com o que vi A família dele passando necessidade O Menor Nico, nem o celular ele tinha Ele tinha para gravar os vídeos Eu quero saber quem é esse empresário Entendeu como é que é? Eu quero saber quem é que está administrando a carreira dele Porque eu fiquei chateado com o que eu vi Pois é rapaziada, como vocês viram aí O jornalista fez sérias perguntas ao empresário e a Menor Nico Para onde é que está indo esse dinheiro de Menor Nico Afinal, nós estamos falando de uma figura que está tendo um vídeo lá no Condizila Com mais de 20 milhões de visualizações E estamos falando de uma figura que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram E também estamos falando de uma figura que tem milhares de seguidores lá no Facebook Nós que trabalhamos com marketing digital Afinal, também no meu canal não é muito grande Mas nós sabemos assim, temos um pouco de uma noção O quanto Menor Nico deveria ganhar Ao ele estar fazendo esse sucesso Como vocês sabem, essa música Litrão de Menor Nico É uma música que está estourada em todo o Brasil Eu conversando com algumas pessoas que entendem mais sobre música Marketing digital, essas coisas E algumas pessoas me falaram que pela fama Que Menor Nico está fazendo nesse exato momento E por esse clipe que ele lançou lá no Condizila, no mínimo Era para ele ter ganhado aí mais de seus 15 mil reais Afinal, em direitos autorais Na minha concepção, eu que trabalho aqui no YouTube Eu sei muito bem o quanto uma pessoa ganha por visualizações Lá no Condizila deve funcionar 50% a 50% Então, 20 milhões de visualizações em um clipe Em torno aí, cara, vai dar... Vai dar mais de seus 20 mil reais Vamos supor, vai dar quase seus 50 mil reais 20 milhões de visualizações ou mais disso Eu não sei o básico, porque agora eu não fiz a conta Mas enfim, no mínimo, para Menor Nico aí Iria sobrar mais de 20 mil reais Até porque nessa música aí na Condizila Nós sabemos que ele foi a peça principal A música está fazendo sucesso sim Por causa de Peter Ferraz, o cara canta pra caramba Por causa de Mila também, a música canta pra caramba também Mas a voz de Menor Nico foi quem mais chamou atenção nesse vídeo ao clipe Aí nós vamos pegar várias coisas também Como o marketing lá no Instagram Que o Menor Nico sempre faz anúncios Menor Nico também tem vídeos lá no Facebook O Facebook também paga também, paga muito bem Aqui no YouTube, ele tem canal O YouTube também paga um valor muito bom também E aí esse jornalista, vendo, ajuntou essas coisas E foi lá e perguntou a Menor Nico Para onde é que está indo esse dinheiro Para ele ter ido lá na casa de Menor Nico E Menor Nico está passando por dificuldades E ele não ter nenhum celular para gravar Afinal, ele faz vídeos para plataformas E como é que um cara que faz vídeos não tem nenhum celular? Eu mesmo não quero dar minha opinião nesse caso Porque eu acho que esse caso ele vai render muito Porém, eu acho que não só o Menor Nico Como a assessoria de imprensa dele Esse empresário dele aí deveria vir a público Para explicar isso aí para os seguidores de Menor Nico E para os fãs dele Porque assim, todos nós estamos querendo saber aí O posicionamento dele para saber para onde é que está indo Esse dinheiro desse menino aí Que está conquistando todo o Brasil Mas aí, o que você acha? Você acha que Menor Nico está sendo roubado? Você acha o que está acontecendo com o dinheiro? Você acha que alguém está aguardando esse dinheiro? Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário, ele é muito importante Bom gente, se você gostou desse vídeo É só se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações Deixar o seu like e me seguir lá nas minhas redes sociais Que é no meu Instagram E na minha página no Facebook Emerson Isley também Muito obrigado e te espero no próximo E aí